A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Existe família e família. Existe a nossa família do sangue? Tão importante quando nós nos colocamos em atitude, por exemplo, de defesa da dignidade, do nome, da história das nossas famílias. Isto é muito bonito porque mexe com o sangue. Mas existem outros laços que são criados pela fé. Quando eu sou capaz de reconhecer as outras pessoas como irmãos e irmãs. Quando sou capaz de valorizar, incentivar, fortificar estes laços. A Virgem Maria, mãe de Deus e nossa mãe, antes de ser a mãe do verbo encarnado no seu ventre, ela o acolheu na fé. Ninguém acolheu do jeito de Maria e por isso nós dizemos tantas vezes, Maria passa na frente. Passa na frente na oração, passa na frente na decisão da fé, do seguimento de nosso Senhor. Nós queremos todos juntos responder com fidelidade a Deus. Queremos fazer parte da família de Deus. É palavra de vida eterna.